Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco Santos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como pedir o cartão de crédito Magazine Luiza. Vou te mostrar na prática passo a passo como solicitar o cartão de crédito Magazine Luiza de maneira certa e de forma atualizada. Então se você está interessado no cartão de crédito Magalu, você está no vídeo certo, tá bom? Primeiramente pessoal, o primeiro passo que você vai ter que fazer é entrar na sua loja de aplicativo e procurar por esse app aqui, o cartão Luiza, tá pessoal? Então procura por esse aplicativo, faz o download dele aí que agora mesmo eu vou te mostrar o passo a passo para você começar a pedir o seu cartão de crédito da Magazine Luiza de forma correta. Bom pessoal, então depois que você terminar de fazer o download do aplicativo, está entrando nele, você vai ser redirecionado e essa aqui vai ser a tela inicial que vai aparecer para você e você vai clicar aqui nessa opção mais, nesse ícone mais aqui para pedir o cartão de crédito Magazine Luiza, tá bom pessoal? Então aqui é só aguardar, às vezes demora um pouquinho aqui já foi, clicar aqui em ok. Então vamos lá, o cartão Magazine Luiza, pessoal, ele é plátino e da bandeira Visa, tá pessoal? Então vamos lá, quais são os requisitos para você fazer esse cartão de crédito aqui? Aqui ele pede o seguinte, uma renda mínima de pelo menos R$ 800, tá? O cartão de crédito Magazine Luiza não tem anuidade, ó, está dizendo anuidade grátis. E aqui pessoal, tem algumas informações, tá? Os benefícios que você tem aí para ter um cartão de crédito da Magazine Luiza, tá? Então não vou ler isso aqui tudo para o vídeo não ficar muito longo, tá pessoal? Então antes de você fazer a solicitação, dá uma lida aqui e se faz sentido para você, você vem aqui, coloca o seu CPF e clica em pedir cartão, tá bom? Então leia antes os regulamentos tudo, tá pessoal? Então vou colocar as informações aqui e já volto com vocês. O próximo passo agora, pessoal, é colocar o seu nome completo, o e-mail e o celular. Pessoal, essas informações aqui, galera, coloque tudo certinho. O e-mail, você coloca o e-mail válido, o telefone, coloca o telefone válido, porque você pode receber algum código, tá? Você vai receber suas informações tudo por e-mail ou pelo celular que você for colocar aqui, tá bom, pessoal? Então é muito importante que você coloque tudo certinho, beleza? Aqui pessoal, vai pedir outras informações, por exemplo, como o dia do vencimento da fatura, sua data de nascimento, nome completo, profissão, renda mensal aproximada. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que é de 800 acima, é o que eles pedem, pessoal. Então aqui você vai colocar sua renda mensal, colocar tudo certinho e clicar aqui em próximo, tá bom, pessoal? E aqui, pessoal, chegou a parte muito importante, que é a última etapa aqui, tá, pessoal? Aqui você vai colocar o seu CEP, então muito cuidado na hora que você for colocar o seu CEP aqui. Preste muita atenção, coloque certinho, coloque o número certinho, pessoal. Porque o seu cartão de crédito vai chegar no seu endereço, tá, galera? Então é muito importante que você preste muita atenção na hora que você for colocar o seu CEP, o seu endereço, o número da sua casa, tá? Lembrando, pessoal, é bom que tem uma pessoa na sua casa para receber esse cartão, porque se trata de um cartão de crédito. Então tem que ter uma pessoa maior de idade para receber esse cartão de crédito, caso você seja aprovado, beleza? Então você coloca as informações tudinho aqui, beleza, pessoal? Aqui, galera, ó, já quero mostrar para vocês aqui embaixo, pessoal, para você entender aqui como é que vai funcionar. Aqui nessa opção, ó, cartão não aprovado. Se eu clicar aqui, ó, você vai entender o que eu quis dizer nessa questão do endereço. Aqui fala, pessoal, ó, caso a gente não consiga te dar um cartão agora, vamos continuar olhando a sua proposta por oito meses. Se for aprovada, seu cartão será enviado automaticamente para o seu endereço nas condições válidas na data de aprovação. Então vamos lá, se caso você não for aprovado, eles vão mandar um e-mail para você, provavelmente que você colocou seu e-mail. E se você for aprovado também, eles vão te mandar um e-mail, tá? Então assim, mesmo que você não seja aprovado, ele vai ver uma nova proposta em oito meses, tá? E se você for aprovado, ele vai enviar automaticamente esse cartão de crédito para o seu endereço, tá bom, pessoal? Outra coisa aqui também, pessoal, ó, desistência de contratação. Então caso você não queira o cartão de crédito, você pode desistir em até sete dias, beleza? Francisco, e a fatura, como é que ela chega depois que eu começar a usar o cartão de crédito? Então se você clicar aqui em fatura, você vai entender aqui como que vai funcionar essa parte aqui, ó. Ó, esse é um cartão com fatura digital e você irá receber sua fatura por e-mail, tá? Então é o seguinte, toda vez sua fatura vai chegar no e-mail que você colocou. Por isso que eu falei pra você, colocar tudo certinho, com muita atenção, pra que não venha dar erro, beleza, pessoal? Então é só você colocar as informações que tá pedindo aqui em cima, ó, tudo certinho, o seu endereço, tudo certinho, e clicar em próximo, tá, pessoal? Aí vai passar por uma análise, tá? E aí vai ver se você vai ser aprovado ou não, tá? Lembrando, nem todo mundo vai conseguir um cartão de crédito da Magazine Luiza, porque vai passar por aprovação, tá, pessoal? Dizem que é fácil de aprovar, beleza? Eu, particularmente, ainda não fui aprovado, eu estou aguardando também, beleza, pessoal? Então faz esse procedimento, clica em próximo e boa sorte pra todos vocês. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, deixa seu like, se inscreva no canal, porque dessa forma você me incentiva a trazer mais conteúdo pra vocês e também me ajuda no crescimento do canal. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.